Alô, Celinha, eu tô ligando pra você, não, porque agora eu estou, quer escutar o que eu tô falando Toda vez que eu vou falar, você fica falando essas coisas em cima, não escuta o que as pessoas falam É, você tem problema, você tem problema Não, que agora eu mudei, agora você é uma pessoa boa Não vou mais brigar com ninguém, não, com ninguém não Não vou mais brigar, não vou falar mais mal de ninguém Porque eu falei mal de você outro dia, tô pedindo perdão já, perdoe eu Eu falo mal mesmo das pessoas, mas eu não vou falar mais Agora você é, você é uma pessoa boa Porque eu tava vendo na internet que as pessoas boas é que vão pro céu Que as pessoas boas tem que a gente fazer umas linhas de Madre 13 com Alcudá, você entendeu? É, é aquela mulher que era boazinha, Madre 13 com Alcudá Então, agora você é um pouco assim, boazinha Isso, não vou mais falar o que você fez, você é bonita É um parto pra mim falar isso, né? Porque você sabe que você não é bonita, que você é feia Mas pra mim é um parto, mas eu vou ter que falar Que você é bonita, que você é simpática É, que você tem que engarrar na simpatia Porque o resto seu tá estragado É, que eu sou verdadeira, amiga Não posso falar mentira, porque você não vai pro céu Você morre, não vai pro céu Não vai É, é, eu tenho que falar Agora eu vou falar as coisas boas pra você Você é bonita, você é simpática É, mas é mentira Eu tô pecando já, porque é mentira isso Você tá entendendo? Eu tenho que falar a verdade pra você É Porque tem que ser brasileira com a mulher lá Madre 13 com Alcudá É Ai, Célia, vai à merda, vai Tá vendo? A gente quer ser a boa Fazer as coisas boas pras pessoas Mas as pessoas não deixam Deixa que a gente fica nervosa Aí eu mando você a merda Alô, alô Vai à merda Vai à merda Porque não dá pra você ser boa Não dá Você tem que ser ruim Porque você quer ser boa Quer ser igual as mulheres lá Madre 13 com Alcudá Não dá Não dá Não vou mais ser Você é ruim Feia Não dá